Deixa eu me apresentar Escute o que eu vou falar Eu sou de cima, filho do dono de tudo Cabra, rusco e marrento, bem difícil de domar Já pisei cobra, jararaque e cascavel Esmaguei suas cabeças debaixo do calcanhar E contra mim não adianta encantamento Despacho de cruziada, ponte de cobra Coral Não tem mantinga nem reza de Pai Santo Meu corpo foi fechado pelo Pai Celestial Pra quem quiser me perseguir, eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar cegar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçar tamando ar Meu Deus é forte, fez os seus matas gigantes Rei bravo borrar as calças e depois comer capim Quando ele fala mas parece trocoado O valente treme todo Chega até fazer xixi Não adianta emboscada encantamento Meu Deus é poderoso, ele cuida bem de mim Mexer comigo é cutucar leão no olho É brincar com tudanguira É nadar com jacaré Pra quem quiser me perseguir, eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçar tamando ar Eu fui criado como um caboclo no mar Montando um cavalo bravo e subindo em açaí Desde menino aprendi a ter caráter Pois o homem quando fala Se falou tem cumprir Aprendi cedo Crê no homem lá de cima Se falou está falado É assim que ele é Por isso eu digo Vá cuidar da sua vida Vá caçar o que fazer E vê se larga do meu pé Pra quem quiser me perseguir, eu vou dizer O Pai Maior mandou falar É morro em ponta de faca É tentar secar o mar Tanta coisa que você pode fazer Você vem logo cutucar Um leão com vara curta E abraçar tamando ar Abraça tamando anão, filho Quando ele aperta Nunca mais quer soltar Vá caçar Vá caçar Vá caçar Vá caçar